11 horas da manhã e eu tô aqui com as minhas meninas Vindo aqui atrás, ó Aqui a gente vai gravar uma novelinha Vamos começar agora, gente, a gravar Meninas A Gi tá vindo ali atrás, ó Toda nerd Toda nerd, tem uma espinha gigantesca aqui assim nela Bem nojenta Vou mostrar Caramba, isso que é uma caracterização Né, meninas? Sim A gente é um rica É o que, Valentina? A gente é um paticinha Paticinha? A gente é um rica Ela fala Aí, galera, eu vou dar uma sumida aqui E você já sabe por quê, né? Estou gravando com essas meninas Valentina, Valentina Valentina e Gil Valentina vai vir Valentina e Valentina Lindas Bora, galera, vamos começar Vamos começar Bom dia, galera Galera, hoje vou gravar um vídeo com a Tietchan Jack de escola E também tem Giovanna que vai ser nerd Oi, gente Oi, gente Aqui é meu aparelho Ai, que linda E também outra Valentina Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau